Salve rapaziada, começando mais uma vez o skate para iniciantes com o oferecimento da Canoe, então não esquece de dar uma olhada no link aqui embaixo deles. No vídeo anterior a gente aprendeu como é que manda ollie e como é que começa a pular alguns obstáculos. E se você aprendeu a mandar ollie, se você já está treinando ele, está ficando com ele na base, tem alguns exercícios que você pode fazer para deixar ele mais na base ainda e depois tem algumas manobras que você pode tentar para você ir subindo o nível e tentando coisas mais difíceis e melhorando cada vez mais. Vamos começar então pelos exercícios, tem algumas coisas que vocês podem tentar. A primeira coisa que você pode tentar fazer é o seguinte, você pode procurar algumas linhas dessa daqui e se você já está com ollie bem na base, você pode tentar parado aqui assim, mandar ollie desse lado da linha aqui e tentar cair do outro lado. Isso vai ser bom para você quando você começar a mandar manobra em borda, que é uma outra coisa que você pode treinar depois. Mas vamos continuar na linha aqui por enquanto. E aí você pode pular a linha para frente de você e você pode pular a linha para trás de você também. Fica treinando isso que isso vai te ajudar, porque vai ter lugar onde você vai precisar mandar ollie um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro lado. Então você treinar isso vai ser importante depois. Um segundo exercício que você pode fazer, você pode fazer uma calçada. Aqui tem um caixote, você pode tentar primeiro numa calçada que é um pouquinho mais baixo, que é você simplesmente vir de cima da calçada e mandar um olliezinho para baixo. Se você tiver inseguro, você pode começar sem ollie. Você só desce, levantando um pouquinho o skate assim, e aí depois quando você estiver confiante, você pode tentar mandar ollie para baixo, que não precisa ser um ollie muito alto não. Pode ser um ollie baixinho, só para você descer mesmo. O próximo exercício pode ser você subir as calçadas. Começa com uma baixinha que é mais fácil, depois você vai aumentando se você quiser. O próximo exercício que você pode fazer é você parar na frente de uma calçada aqui. Mais uma vez a gente tem esse caixote, mas pode ser uma calçada meio fio que é mais baixinho. É você parar aqui na frente e mandar um ollie e encaixar o trunk aqui assim. E depois você mandar um outro olliezinho para sair. E aí isso é bem parecido com aquele primeiro exercício que a gente fez de pular a linha para frente e depois para trás. A mesma coisa você faz aqui. Treinar isso é importante não só para desenvolver o seu equilíbrio, mas também para quando você começar a mandar a manobra em borda. Você já vai ter uma noção de como que sobe, como que sai e tal. Agora a gente pode passar para as manobras. Mas antes tem uma coisa que é importante falar, que são as bases do skate. Você que aprendeu a mandar o ollie agora, você aprendeu o ollie na base. Que é simplesmente na base que você escolheu. Regular ou Goof. Com seu pé direito atrás ou pé direito na frente. Do jeito que você escolheu. Esse é o ollie na base. Mas tem mais três bases que você pode aprender. A primeira base diferente que você pode tentar aprender é a base de fake. Que é basicamente a mesma posição do pé que você usa na sua base, só que é como se você estivesse andando de costas. Então se você vai andar para lá e você anda assim, você vai andar de costas assim. E vai mandar o ollie. Então quando você manda um ollie nessa base de fake, é um fake ollie. Também tem mais duas bases que você pode aprender. Que na verdade são um pouco mais difíceis. Então podem ser assunto para um outro vídeo. Mas é basicamente a base de nollie e a base de switch. E você tem que inverter os pés que você bate a manobra. Então é um pouco mais difícil de treinar porque é como se você estivesse aprendendo de novo a mandar as manobras. Então é um assunto para um outro vídeo. Então o fake ollie é uma manobra que você pode aprender depois do ollie. Não necessariamente o fake ollie precisa ser a primeira manobra que você vai aprender depois do ollie. Pode ser outra. Eu vou falar várias manobras aqui, mas o que pode ser mais fácil para um pode ser mais difícil para outra. Então você dá uma olhada nas manobras que eu vou falar e você vê qual que fica mais fácil para você e você vai treinando aos poucos uma por uma. Outra manobra que você pode aprender é o shove it. Essa é na sua base normal, a base que você escolheu, o regular ou o goofy. Na verdade as próximas manobras que eu vou falar são todas na sua base normal. Só o fake ollie que é numa base diferente. Então o shove it é isso daqui. Isso é o shove it. É simplesmente você virar o skate nesse sentido aqui. Eu vou explicar de uma forma bem rápida como você faz isso. Você bate o tail aqui atrás jogando o pé assim ó. Um pouquinho para trás que aí o skate vai bater e vai virar. Pode te ajudar também. Me ajudou quando eu estava aprendendo. É com esse pé da frente você jogar um pouquinho para cá. E aí ajuda o skate a virar também. Você pode mandar ele baixinho, arrastado, tipo assim. Ou você pode bater o tail mesmo e fazer ele virar. Normalmente essa manobra a gente manda só com o pé de trás mesmo. Mas se tiver difícil de girar você pode tentar com o pé da frente também ao mesmo tempo assim para ajudar ele a girar. A maioria das manobras que envolvem esse tipo de giro a posição do resto do seu corpo faz muita diferença. A posição do seu ombro, o movimento que o seu o ombro faz faz diferença. Para essa manobra um movimento que pode te ajudar é você pensar em virar o corpo só que você volta no meio do caminho. Você abaixa e bate virando o ombro só que você volta. Isso vai fazer o skate girar com mais facilidade. Outra manobra que você pode aprender é o frontside ollie ou ollie de front. Que é você mandar o ollie só que girando o corpo e o skate ao mesmo tempo. Frontside é de frente então é você virando assim. Tem o de backside também que é para o outro lado. É um pouquinho mais difícil. Eu acho melhor aprender o frontside ollie primeiro. Então é você virar o skate assim. Não só o skate mas o seu corpo também. E essa é outra manobra que aquela jogada do ombro ajuda muito. Só que dessa vez você vai jogar e vai virar o corpo mesmo. E esse movimento de girar o ombro é um movimento que você já começa a fazer quando você está subindo. Então você vai abaixar e você vai subir já virando o ombro. Você vai bater o tail com seu corpo quase de frente aqui. Praticamente de frente. Você vai subir virando, bater o tail e tentar levar o seu pé de trás lá para frente. E aí por último agora a manobra mais aclamada do skate é a manobra que o pessoal mais quer aprender que é o flip. Que é você bater o ollie, virar o skate e cair em cima de novo. E o segredo dessa manobra é simplesmente você... é como se você mandasse um ollie só que o seu pé arrasta numa direção diferente. Quando você manda o ollie você bate o tail e arrasta o seu pé para frente assim. No flip ao invés de arrastar para frente você vai arrastar aqui para diagonal assim ó. E aí o skate vai girar. Então uma forma rápida de explicar o flip é essa. Porque para explicar com detalhes a gente precisaria de um vídeo maior. Pode até ter depois. Já tem um vídeo explicando o flip. Se for o caso a gente faz outro. Mas vamos explicar de uma forma rápida aqui. Ao invés de você colocar o seu pé da frente reto aqui assim, você pode chegar um pouquinho mais para trás e você pode tentar virar um pouquinho ele assim também. Para ele poder chutar na diagonal com um pouquinho mais de facilidade. E aí nisso que você arrasta o pé, aquele negócio, arrasta o pé de lado e quando chegar aqui assim ó, você dá um chutinho. Seu pé ele desvira e aí faz o skate girar. Duas coisas que podem te ajudar a acertar o flip. A primeira é você lembrar de ficar com o corpo de lado aqui em cima do skate. Porque às vezes você se concentra tanto em girar o skate, em conseguir fazer o skate girar. Porque às vezes você não percebe em que posição o seu corpo tá. E aí você bate e o skate até gira. Só que você cai aqui assim ó. Então você precisa lembrar de ficar sempre de lado. Porque você vai bater. O skate precisa girar e você precisa cair em cima aqui de novo. A segunda coisa que pode te ajudar é você lembrar a direção que você vai ter que chutar. Muita gente chuta o skate muito pra frente. Acaba isolando o skate. O skate não gira. Então você estando de lado aqui assim ó, é como se você chutasse pra lá ó. É um pouquinho pra trás. Então você chuta, o seu pé vai pra lá. E aí seu pé bate bem nesse cantinho aqui do skate ou um pouquinho mais pra trás até. E o skate gira. E esse movimento é o movimento que você faz esticando a sua perna pra frente assim. Tem muita gente que tenta mandar o flip chutando o pé pra baixo assim. Pode até funcionar, o skate vai girar. Você pode até acertar um flip assim. Mas o movimento certo é você esticar a perna. Então essas são algumas dicas do que você pode aprender depois do Oli. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil pra vocês. muito obrigado aí a Kanui por estar junto com a gente nessa série. Então não se esquece de conferir o link deles na descrição. E se você tá chegando aqui e é novo no canal, não se esquece de se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Valeu, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí